A San Marquio Produções Musicais está presente nos melhores momentos da sua vida. Rafaela, a produção musical da San Marquio ficou do jeito que você sonhou. É, na verdade o San Marquio até surpreendeu a gente. Ele fez uma produção muito bacana, ele surpreendeu a gente, fez muito mais do que a gente esperava. A gente tinha umas particularidades de música e não é todo fornecedor conseguir atender. O Anselmo da San Marquio conseguiu deixar a gente livre, pode escolher a música que vocês quiserem que a gente toca. E se a gente não tocar, eu arrumo quem toca, você pode ficar tranquila. A gente queria fornecedores que atendessem a gente com qualidade e com atendimento personalizado. E o Anselmo conseguiu trazer isso muito bem pra gente. A gente realmente está muito satisfeito com ele e a gente com certeza indica ele pra muitas e pra todas as noivas que a gente conhece. Torne suas comemorações inesquecíveis. San Marquio Produções Musicais e Eventos